Muito bem, começamos com você Paulo, um minuto por favor, porque eu já estou atrasado do meu roteiro aqui sobre essa fala do Celos Malafa. Gente, é complicado, porque enquanto o Lula levou 11 mil itens, 11 mil itens, entre eles espada cravejada de diamante e de outras pedras preciosas, um crucifixo de ouro que estava há décadas na sala presidencial com fotos, com o Sarney debaixo dele sentado, com o Itamar debaixo dele sentado, ele levou o que disse que ganhou de presente, um depósito especial onde tinha milhares de itens ali guardados, 11 contêineres, então a gente fica numa situação que, gente, hoje tem um peso, hoje tem uma medida, como é que é isso? Outra, imagina uma coisa, o senhor, a senhora vai e é presenteado, ué, eu não posso receber um presente? Eu já recebi alguns presentes, eu estava em alguns lugares e eu fui presenteado, agora eu não posso mais ter o presente que eu recebi? Eu tenho que devolver o presente? Outra, foi colocado lá, ficou detido, ninguém levou isso para casa, é muito complicado isso, gente, tudo que se diz respeito de Bolsonaro está sendo feito para desconstruir, por que eles têm tanto medo do Bolsonaro e da Michelle? Por que será? Por que eles fazem tanto isso para tentar destruir uma pessoa? Não para, a Globo não para de falar, a CNN não para de falar, é lamentável isso, eu não estou protegendo, não, olha só o que o Silas acabou de dizer, o próprio ministro, dia 1º de novembro do ano passado, estava ainda dentro do seu poder, ele faz dizendo, olha gente, vocês precisam ver o que vocês vão fazer, está aí, ou vai para o acervo ou não vai, vê qual é a decisão de vocês, você já tinha tomado a decisão, do que você está se falando? Paulo, conclua, por favor, Paulo. É um espetáculo. Moisés, um minuto, por favor. Pessoal, olha só, isso é cortina de fumaça, o que é cortina de fumaça? Tem os escândalos dos ministros do PT e eles não querem que esse escândalo continue nas mídias, então inventam uma história, porque são dois pesos e duas medidas, pessoal. O Tribunal de Contas da União detectou 74 itens que foram catalogados e não devolvidos por Lula, fora Dilma, e esses itens que o Tribunal de Contas está solicitando que Lula devolva tem valores aí astronômicos. Você sabia disso, você que está em casa? Você sabia que o Tribunal de Contas pediu e o Lula disse que não sabe onde está, a equipe dele não sabe onde está esse material? Sumiu? Você sabia disso? Então procure se informar, pessoal, cortina de fumaça, quer destruir com a imagem do presidente Bolsonaro e da Michelle, que ela pode ser a substituta, e também quer esconder o lance do ministro que é envolvido com milícias e quer esconder o lance do ministro que compra cavalo, que viaja e que pega dinheiro para asfaltar a fazenda. Isso não passa de cortina de fumaça. Um minuto, Ricardo. É lamentável a gente ver uma situação dessa. Como Moisés falou, Bolsonaro está na Globo o tempo inteiro, na CNN, no UOL. Ele não é mais presidente, mas por que essa perseguição? Por que esse medo que tem a esquerda? Por que esse medo que tem a Rede Globo? Vale lembrar aqui, quando o Lula foi eleito, quando deram o resultado final, o TSE, a Globo fez festa, eles levantaram, tem filmagem, comemorando, como quem dissesse, está vendo? A gente fez a nossa parte. O STF fez a parte dele, o TSE fez a parte dele e a gente conseguiu. E é isso que eles estão fazendo. Bolsonaro continua sendo uma ameaça. E se não for ele, como eu já disse aqui, é muito provável que isso vá acontecer, bispo Paulo, de tornar ele inelegível. Observe o que está acontecendo, eles estão buscando tudo, todas as formas. estão cavando a vida do Bolsonaro para tentar achar alguma coisa. Não acham. E o que eles não acham? Eles inventam. Vão inventar alguma coisa para tentar deixar ele inelegível e facilitar, como eles vêm facilitando, a vida da esquerda. Arnaldo, sua vez, um minuto. Eu não sou um bom julgador. Eu não vou julgar ninguém. Mas ninguém dá um presentinho de 3,5 milhões de euros, 16 milhões de reais. E, mais uma vez, volto a louvar o servidor público, que segurou, prendeu esse negócio lá, e as pessoas ficam tentando oito vezes, dando carteirada, tentando tirar aquilo de lá. Mas, por certo, o pastor Silas Malafaia, ele já lançou uma campanha. Aí, porque é só pagar o imposto, não tem nada de mais, pagou o imposto, que dá os mesmos 16 milhões, que retiram aquelas joias. E o pastor Silas Malafaia tirou um imposto. Doe para que a gente resgate os presentes da Michele. Você pode doar joias, sua abutuadora, você pode doar a sua gargantilha, você pode doar o seu colar, você pode doar o seu relógio, desde que seja de joias. Nós precisamos tirar o presente da Michele. E eu já estou sabendo aqui que os bolsonaristas estão movimentando, eles vão conseguir isso fácil. Foram 58 milhões de bolsonaristas. Tirem o presente da Michele. O doutor Ricardo e o Moisés, eles vão doar o anel, sabe, para poder tirar. Não é, Moisés, você vai doar o anel? Então, o Ricardo também vai doar o anel. Bora, Buiu, vambora, Buiu, vambora, Buiu. O cuidado Dilma lá para poder resgatar.